Santa Claus is coming to town Oh, let's go! Olá Dreamers, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo que eu vos trago hoje são alguns DIYs para utilizarem na vossa mesa de Natal. Como sabem eu adoro o Pinterest e foi lá que eu me inspirei. E adoro também decoração, como já puderam ver aqui pelo cenário provavelmente. Se és novo aqui no canal e não estás subscrito, faz favor de ir aqui abaixo ao botão subscrever. Basta que tenhas a conta do Gmail e entras e já estás subscrito. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo e vamos lá começar. Primeira coisa que fazes, arranja da internet ou desenha tu mesmo, como eu fiz, uma árvore de Natal. Passa para o feltro e faz as que precisares. No meu caso, fiz seis. Depois, cortas. E de seguida, aquilo que fazes é furar ou dar dois golpes em cruz na ponta da árvore de Natal de cima. Cortas fios de lã ou de outro tipo de cordel ou fio e passas esses fios por dentro do furo que se fez. E já está. Carta fios de lã ou de outro tipo de cordel ou fio e passas esses fios por dentro do fio e passas esses fios por dentro do fio e passas esses fios por dentro do fio. Neste DIY aquilo que fazes é ter um molde de etiqueta, passá-la para o cartão as vezes que precisares Depois de passares para o papel de giz, eu forrei as minhas etiquetas dos dois lados, mas se preferires, forra só de um Depois de ter passado para o papel de giz, cortei e depois comecei a colar nas minhas etiquetas de cartão Depois peguei nos fios de lã, cortei-os à medida que queria e coloquei-os na etiqueta, já com o papel de giz E finalmente com o giz escreve o nome da pessoa ou então outra coisa qualquer e já está Então Dreamers, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like aqui abaixo Subscrever o canal daqui a lado e não se esqueçam de comentar aqui abaixo qualquer coisa sobre o Natal O que é que vocês usam de decoração na vossa mesa de Natal ou algo de género E não se esqueçam de utilizar a hashtag Natal com a Dreamer Se quiserem saber coisas sobre mim, vão aqui abaixo e têm os links para o meu Facebook do blog Para o Instagram, para o Snapchat, para o Pinterest, para o Blog Loving, para o blog Que eu tenho sempre aqui tudo escrito, portanto vão aqui abaixo e vejam E vemo-nos no próximo vídeo Tchau, beijinhos, fiquem atentos porque vem lá um prepara à tua mesa Tchau, beijinhos, fiquem atentos, 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 fiquem at